Música Estamos chegando com mais uma jornada esportiva aqui pela sua televisão Canal 10 Você está vendo aí os atletas do Fosfutebol Clube Que estão recebendo aqui no ABC A equipe do Cascavel Pela primeira rodada do segundo turno da segunda fase O Fosfutebol Clube está escalado Com Marcos Paulo 1, Luizinho 2, Casimiro 3, Valtinho 4, Marquinhos 6, Dúzia Meio de campo tem Danilo Alvim 5, Márcio 7, Baiano 8, Safira número 10 Do ataque Tardelli 9, Thiago Henrique 11 O técnico é Claudemir Esturion Que ainda tem 12, Felipe 13, Técio 14, Biro 15, Carlinhos 16, Sandrinho 17, Cabixi 18, Uo Wellington Você está vendo no centro do campo M8, Eduardinho 7, Pedrinho número 10 No ataque Jorge Preá 9, Tony 11, o técnico Paulo Foiani Que ainda tem 12, Júnior 13, Luiz Felipe 14, Ávalos 15, Fernando 16, Felipe 17, Everton 18, Uo William O estádio do ABC preparadíssimo para mais um grande jogo entre Fosfutebol Clube e FC Cascavel É o quarto jogo neste ano das duas equipes Cascavel venceu o primeiro jogo em Cascavel 2 a 0 O Foz deu o troco ao ABC ganhando por 1 a 0 E o Foz surpreendeu o Cascavel na primeira rodada desta segunda fase Lá em Cascavel vencendo por 2 a 1 Quer dizer, três jogos, uma vitória do Cascavel O primeiro jogo do campeonato E depois duas vitórias do Foz 1 a 0 no ABC 2 a 1 em Cascavel Hoje a quarta partida Mas o Cascavel é líder do campeonato desta chave Com 12 pontos, o Nacional tem 9 O Foz do Iguaçu tem 7 em terceiro Precisa ganhar para superar o Nacional Desde que ele não vença o seu jogo Hoje, simultâneo Enfrentando o Paranavaí em Paranavaí Então, vamos ao jogo Vai começar o jogo no estádio do ABC Tudo pronto, a charanga do Foz Futebol Clube funcionando Torcedor sempre os mesmos 300, 400 E está valendo o Cascavel, sai com a bola Christian faz o lançamento e jogada ensaiada Luizinho toca de cabeça para a lateral Cascavel vem para o jogo Jogou 5, ganhou 4 Só perdeu para o Foz em casa no início desta segunda fase Olha aí o lançamento do Tony A bola fica com o goleiro Marcos Paulo Instantes iniciais de jogo aqui no ABC Desce Marquinhos, camisa meia dúzia lá na esquerda Vacilou, perdeu, recupera Joga atrás com o Valtinho Aqui para o Casimiro Luizinho vem na direita Pede, recebe, sai jogando Luizinho Vai jogar, Márcio está no meio Ele não tem espaço, agora sim Márcio vai fazer o lançamento Procura no meio o Tardelli Houve a falta do zagueirão Christian, camisa número 3 Sobre o centroavante Tardelli Da equipe do Foz Futebol Clube Márcio ajeita com carinho Bola parada com ele Arremesso no lateral também Tem muita força no braço Muita força no pé Está ali o Safira arrumando a bola Olha o Valtinho descendo lá por trás O camisa 4 lá na esquerda Está livre Mas já encosta lá o Murilo Camisa 4 Está aí o Marquinhos na bola Luizinho também Mais atrás o Márcio É de muito longe Mas o Ventinho está ajudando Passou o Luizinho Vacilou Marquinhos Agora sim, jogada ensaiada Quase, quase o gol do Thiago Henrique A bola fica como o goleiro Vinícius Foi uma jogadinha ensaiada Chamou atenção o Luizinho na direita O Marquinhos foi, refugou E aí pegou Tirando o impedimento A bola É no chão a favor Do Cascavel Toque do Luizinho Sobre o lateral Fabiano Vem aí o Murilo Aí sim Bom corte do Danilo Alvim Luizinho completou O Márcio tirou Ganhou O Thiago Henrique Ganhou do primeiro Vai ganhar do segundo Lateral O Foz Esse Thiago Henrique É muito bom jogador Quer ver aquilo que a gente falava Vai o Márcio aí Vai jogar lá na marca do pênalti Instantes iniciais de Fauzi Cascavel O clássico da região oeste do Paraná Márcio Jogou com muita força É só desviar Corta Fabiano Luizinho ganhou Outra vez Fabiano A bola sob desce Saiu a lateral A bola pertence à equipe Do Foz É aqui atrás Diz o árbitro O Murilo Klein Agora sim o Murilo Oh perdão Agora sim o Márcio Jogou na área Dividida Passa pelo Thiago Henrique Também pelo zagueiro Murilo Fica com Vinícius Que já sai jogando na lateral direita Com Alex Desce o lateral Tem velocidade A equipe do Cascavel Vai puxar Puxou Abriu Houve o choque com Marquinhos Caiu O Camisa 7 Eduardinho Arbitragem Manda seguir Marquinhos Olha Levanta a cabeça Joga na esquerda Safira Tenta uma jogada de efeito Não conseguiu Alex veio Agora falta do Valtinho Venceu Sai Danilo Alvim Beleza de jogada Do Camisa 5 Danilo Alvim Sai jogando Vai na direita Com o Luizinho Baiano Baiano 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Na primeira rodada Lá em Cascavel O Foz ganhou as outras duas Ganhou de 1 a 0 Em Foz E de 2 a 1 Lá em Cascavel Este é o quarto jogo Pelo campeonato Luizinho Jogou curto Com o Safira Devolve mal Mesmo assim Luizinho de primeira Murilo De cabeça Vem lá com o Jorge Preá Dividida Arbitragem está marcando Falta a favor Da equipe Do Cascavel Vai lá o Eduardinho Não tem muita pressa Aí deixa Alex Sai jogando com o Cristian Alex de novo Já no campo de ataque Bola imprensada Boa bola do Thiago Henrique Com o Marquinhos Thiago de novo Vai passar Ele é muito veloz Vai passar Ouve o corte do Cristian E ele reclama Está faltando cobertura aqui A bola já está em jogo com o Safira Safira é o craque do time Fica na marcação Do Camisa 5 Duda A bola é do Foz O Sol aparece de novo aqui Bola com o Safira Habilidosíssimo Deixa de calcanhar Marquinhos para o Márcio Marquinhos de novo Tem condições Levanta na área Não Bateu no Alex Ficou com o Duda Faz o lançamento Para o Jorge Preá Valtinho deixa passar Cassimiro domina E joga na direita De efeito Para o Luizinho Era o Danilo Alvin Danilo Alvin Tocou no meio Agora Alex Frente Lá vai Luizinho Lá vai Luizinho Gosto muito desse lateral Boa bola Atenção Jorge Henrique Jorge Henrique Não chega no Safira Olha só Aí o Eduardinho Abriu na direita Jorge Preá Vai com ele Pede na paralela Encosta Recebeu Aí ao corte do Valtinho Mas sobrou para o Jimmy Está livre Vai experimentar Chega Marquinhos Divide Danilo Alvin Tira de lá A bola sobe Murilo Divide de cabeça Vem para o meio Camisa 5 Duda Abriu na direita Com o Cristian Recebe de novo Duda Quem aparece é o Jimmy Não Refogou Passou Olha a confusão Olha só Jimmy de novo Levantamento Jorge Preá Escorrega Divide com o Valtinho Sobra para o Cassimiro Levanta a cabeça Esfria E dá um chutão Jogo na direita Tiago Henrique Passou Vai chegar no Camisa 9 Tardelli Desvia Murilo Manda para cima Vai ganhar o Porco Até agora Foi o balão mais alto Sobrou de novo com o Baiano Arredonda Põe no chão Luizinho É por aqui o jogo É por aqui Luizinho Márcio Já encostou Safira Safira é o craque do time Fica na marcação O Jimmy foi forte nele Passou o Tony pela primeira vez Tem três a marcá-lo Ele se perde Sai com bola e tudo Lateral para a equipe do Foz Futebol Clube Casimiro Deixou ali para o Luizinho E aí o Luizinho Deixa para o Márcio Até parece que o empate Ajuda o Foz Não Tem que ganhar O Foz tem sete pontos Na terceira colocação O Nacional tem nove Na segunda O Cascavel é líder Com doze Cinco jogos Quatro vitórias Só uma derrota Justamente para o Foz Falta Falta do Murilo Tocou o pé alto No peito Do jogador do Foz E o Tardelli Está lá no chão Arbitragem Para o jogo Cascavel quer que o Tardelli levante Que saia do campo Ele não levanta E o árbitro também não pede para sair do campo Porque jogador do Cascavel não pode mandar o jogo Quem manda é o árbitro E o árbitro é Murilo Klein Auxiliado pela Sandra Maria e Leonardo Stefani O Elvio Legnani é o quarto árbitro para este jogo Que é a primeira rodada do segundo turno Da segunda fase Duas equipes vão subir Faltam apenas cinco jogos para cada equipe Até aqui a equipe do Marcos Paulo do Foz Futebol Clube Está cobrando Passou Marquinho levantou Lá na esquerda para ninguém Tiro de meta Reposição para a equipe do Cascavel Querida Cida Costa Rádio Cultura Está tudo bem? Tudo bem Tudo ótimo ao ouvir Obrigado pela visitinha aqui Claro Vim dar um abraço para você e todo mundo aqui Está certo Curtindo o joguinho aí Vendo as imagens E vendo Ouvindo a sua Rádio Cultura Está aí a equipe Está aí hoje com O Nelson O Ayrton José Está aí também o nosso Robinho Está toda a equipe da Rádio Cultura aí fazendo a transmissão E a Cida dando aqui aquela ciranda Mas hoje está de folga Plantão Plantão lá Plantão Tomara que não tenha policial hoje Cobrança para a equipe do Cascavel Vai lá Cortou o Casimiro A bola volta para o Jimmy Joga com o Fabiano Tem marcação do Luizinho Luizinho na bola Fica na marcação Thiago Henrique O Jimmy joga atrás Aí o Murilo toca Bola dividida lá Sim Marquinhos tocou na bola A bola não saiu Quem recolhe é o Duda Joga para o Christian Aqui para o Fabiano Toque Muito forte Ele não consegue dominar Luizinho Luizinho Desce rápido Luizinho Para o Márcio Boa bola Tocou na direita Thiago Henrique Boa bola para o Márcio Tem condições Vai no fundo Prendeu Cruzou Boa bola Para o Tardelli Para o Thiago Henrique Chuta Prensado A bola chega a sair A lateral Eu não chutaria Um toco desse Porque O Jimmy Camisa 8 Botou o Jacaré Para fora Arbitragem Da lateral Que pertence A equipe Do Cascavel Mas o jogador Está lá É para chutar Ele chutou Mas foi meio com medo Aí pegou Aquela de Revesgueio Como diria o amigo Botelho Não é Botelinho? Botelinho sorrindo É de Revesgueio Revesgueio é bom Eles que não falam não Porque matou Grosso Não fala Revesgueio não A bola é do Foz Outra vez Luizinho Desce o lateral Tem velocidade Eu gosto dessa velocidade Do Luizinho Vai lá Puxou para dentro Ele quer o canto Mas não deu Sobrou para o Safira Safira sabe das coisas Joga com o Baiano Vai bater De perna esquerda Assusta O torcedor gosta Mas ela sobe demais É reposição Para o goleirão Vinícius Zero Foz Zero Cascavel Chegamos a 13 minutos Deste primeiro tempo É o campeonato paranaense Da segunda divisão A divisão de acesso Duas equipes vão subir Por enquanto O Cascavel é líder O Nacional é segundo O Foz é terceiro Está entre essas três equipes Me parece A definição Para que duas Subam para a divisão de elite Luizinho Luizinho levantou Na esquerda Olha lá O Thiago Henrique Murilo Chega cutucando Joga para a lateral Luizinho rápido Está lá no meio Safira vem receber É habilidoso Outra bola Essa bola Veio aqui de fora Está fora Márcio perdeu tempo Marcou Jorge Era o Tony Era o Tony Boa bola Bola com o Pedrinho Não passa Sobrou para o Pedrinho E o Duda Pega errado De perna esquerda Uma grande oportunidade Era só bater no gol Para levar Confusão Para o goleirão Marcos Paulo Ele pegou mal Subiu demais Com efeito Para fora E além de tudo Muito fraco Valtinho Valtinho começou Jogando de volante Depois era back Pela direita Agora está jogando De back Pela esquerda Cada técnico Com uma estratégia Mas o Valtinho Sempre dando conta Do recado Luizinho Safira Ele sabe Se deixar limpar Ele sabe Tocou errado Murilo Porque o Tardelli Saiu do lance Boa bola Vai na direita O Jimmy Pode cruzar Cruzou Não Marquinhos Se recupera Escanteio Para a equipe Do Cascavel É o Jimmy Que está na bola Vamos ver Se é ele mesmo Quem vai cobrar Ele olha Ninguém aparece Ele vai Tranquilamente Lá A bola é do Cascavel Sim Não Meu caro Botelho Eu disse que o Marquinhos Do Foz Cortou para o escanteio A bola pertence Ao Cascavel Nosso cinegrafista Atento aqui A tudo Jimmy vai levantar Muita gente Do Cascavel Na área Toda a zaga Boa bola Levantamento Perigosíssimo Passa por todo mundo O Safira Dá o golpe Tira de cabeça Sobeu para o Jimmy Outra vez Jorge Preah Arruma Não Não domina A bola sai A favor do A favor do Cascavel O árbitro Errou Feio Bola lá na direita Tem gente Livre Aí O Marquinhos Toca na bola Sim Ela sai Agora sim Foi escanteio Mas errou antes Que o lateral Era do Cascavel Era do Foz Eduardinho Na cobrança Tá uma confusão Danada Lá entre o Márcio E o lateral Alex Arbitragem Conversa Com os dois E pede Para eles Parar com tudo Isso aí Tá aí o Alex O Márcio Não quero Agarramento Aqui Deve ter sido Essa A prevenção Do árbitro Contra uma Possível falta O Márcio Não pode segurar Não vai dar Pênalti Bola fechada Falta a favor Do Cascavel O Alex Foi seguro Antes da bola Partir Depois que partiu Aí foi a vez De ele dar o troco O árbitro Tava de olho Nos dois Acabou marcando A falta Embora a jogada Não tenha Dado em nada Você está Na televisão Canal 10 Um jeito inteligente De fazer TV Danilo Alvim Levanta a cabeça Joga com o Casimiro Vai ter que Se livrar da bola Não Bola no chão É disso que precisa Márcio Outra vez Casimiro Danilo Alvim Valtinho está lá Pede e recebe Jorge Preah Encosta Marquinhos Fica na marcação Do Eduardinho Marquinhos de novo Vai jogar na esquerda Não Danilo Alvim Encosta Toca Recebe Marquinhos É canhoto Vai ter que jogar Para trás Joga com o Casimiro Põe no chão Luizinho Abre aqui E recebe Desce Luizinho Vai em velocidade Boa bola com o Safira Safira muito bem Marcado pelo Duda Falta Atropelamento Na Avenida Brasil A bola é do Foz Danilo Alvim Já jogou com o Valtinho Abriu para o Marquinhos Levanta a cabeça Joga na esquerda Tiago Marcado Lateral Não Boa bola Alex ganhou Sai jogando pela velocidade Bola com o Pedrinho Mais aqui Fabiano Pede e recebe Levanta a cabeça Pede apoio Ninguém encosta Agora sim Pedrinho de novo Boa bola Bola para o Tony Do Luizinho Que jogou para fora Bola para o Mato Porque o jogo é de campeonato Essa frase é antiga Mas é verdadeira E ele vai conversar lá com O Gandula Que tem que jogar a bola no chão Se ele apitasse tão bem Como ele quer que os outros façam Seria um espetáculo Zero Foz Zero Cascavel A bola pertence ao Cascavel Obrigado Lateral Para o Alex cobrar Zero a zero A charanga dá um tempinho Porque daqui a pouco Vem o Marcão Com aquele som Do som ambiente aqui Quase que insuportável Boa bola Baiano Boa bola do Luizinho Baiano de novo Não Ficou na marcação Era o Pedrinho Que vinha ajudar Luizinho Márcio coordena Faz sinal Jogou lá na direita Com o Tardelli Põe no chão Marcado pelo Murilo Sai do primeiro Ficou Boa bola com o Luizinho Luizinho Boa bola para o Tardelli Marcado pelo Murilo Não tem espaço Prende bola Quem sabe o escanteio Vai jogar no adversário Mas aí O adversário se encolheu E o Christian veio Tirou Matou bem o Tony Mas fica na marcação Do Danilo Alvim Ganhou o Tony Falta A favor do Foz Márcio toca rápido Para o Valtinho Desce Valtinho Zagueirão Vai com tudo Não tem para jogar Para ninguém No ataque Luizinho Levantou Boa bola Sobrou Thiago Henrique A bola escapa Fica com o Pedrinho No meio Pode armar Um contra-ataque Não tinha ninguém Preferiu Sair jogando Com o Fabiano Fabiano com o Duda Pedrinho Vira tudo Lá para o Alex Na lateral direita É o Cascavel Todo de amarelo Só não vai amarelar Sobrou o Tony Falta Falta do Valtinho Pegou sim Camisa 11 A bola é do Cascavel 20 minutos 19 na verdade Jogados neste primeiro tempo Zero Foz Zero Cascavel É a sua televisão Canal 10 Trazendo para você O clássico regional Foz Futebol Clube E FC Cascavel Até aqui Zero a zero As duas equipes Jogaram três vezes Uma vitória do Cascavel Duas vitórias do Foz Até aqui Este é o quarto jogo Deste ano Entre as duas equipes Mas o Cascavel É líder com 12 O Nacional tem 9 O Foz tem 7 Duas equipes Passam para a divisão De elite Levantamento do Alex Bola perigosíssima Safira Tira de cabeça A bola vai sair Na lateral Lateral para o Cascavel Fabiano se aproxima Lentamente O Cascavel Joga fora de casa Não tem muita pressa Aproveita para conversar Ali com Não Nem conversa Demora-se É Danilo Alvim Muito bem no jogo Bola atrás Com Murilo Joga com o goleirão Vinícius Lá embaixo Lá embaixo tem Alex Alex Pede e recebe Pedrinho e Costa Recebe Bola com ele Boa bola Outra vez para o Alex Não Chegou Valtinho Primeiro E tira de lá Joga na esquerda A bola Sai Lateral Lembrando que hoje Nós estamos com a primeira rodada Do segundo turno Faltam cinco jogos Incluindo este Para que tenhamos os dois Times que subirão A divisão de elite Por enquanto Cascavel é o primeiro Nacional é o segundo Foz é o terceiro Lá em cima Marcos Paulos Tranquilo Tranquilo Com a sua camisa Verde Limão Aliás Não sua camisa Camisa Calção E meia Demora Se põe no chão Ninguém do meio Aparece Esse é o tipo Do jogo errado Ela vai e volta Não adianta Deu sorte Vai ficar com o Luizinho O Jorge Preá Jorge Preá Deu o corpo Leva cartão Amarelo Na verdade Ele ficou parado